Olá, boa noite. Quem está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal pode ter desconto na conta de luz, além do benefício do Bolsa Família. Mas muita gente ainda não tem o desconto, que pode chegar a 65%. Na casa da dona Carmelina, a tarifa social de energia fez diferença nas contas da família. Em junho, ela contou para a reportagem do NBR Notícias a satisfação que teve com a economia na conta de luz. E olha o que ela precisa. Na casa é um abre e festa de geladeira, acende e apaga a luz, uso intenso da máquina de lavar roupas. Esse mês, a conta de luz era para ser de quase R$ 50, mas com desconto, o valor passou para R$ 25. O que sobra faz a diferença no orçamento da família. Utilizo na verdura ou se tiver roupa, compra café da manhã, pão, leite. O desconto foi tão bom para a dona Carmelina que ela contou para a vizinha Rafaela sobre a tarifa social de energia elétrica. Rafaela não perdeu tempo e foi atrás para receber o benefício. Neste mês, ela vai pagar pela primeira vez a conta de luz com desconto. Perguntei a ela a minha informação, a gente foi lá, levei meus documentos todos, né? E ela foi mais eu só de companhia para me informar como era que eu resolvia tudo. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estima que pelo menos 6 milhões de pessoas têm o direito de receber o benefício da tarifa social, assim como a Carmelina e a Rafaela. Mas por falta de informação, deixam de receber o desconto na conta de luz. Antigamente a tarifa era dada em função do consumo, então às vezes casas que tinham um consumo baixo, apesar de não serem de baixa renda, tinham desconto e hoje não. Hoje ele é direcionado para famílias de baixa renda, mas as famílias ainda não sabem desse benefício. Para receber o desconto previsto na tarifa social de energia elétrica, é preciso cumprir algumas exigências. São famílias que devem estar inscritas no Cadastro Único e por baixa renda a gente entende meio salário mínimo per capita, ou seja, somando os rendimentos de toda a família, dividido pelo número de integrantes, esse valor médio por mês tem que chegar até 311 reais. Um guia com orientações vai ajudar a identificar e cadastrar famílias de grupos tradicionais e específicos, como ciganos, por exemplo, no Cadastro Único. O documento, além de facilitar o trabalho de busca dessas pessoas, vai melhorar e ampliar o acesso às políticas sociais. Quem tem ao vivo as informações é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a todos. Bem, Renata, este guia amplia um outro trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social de 2009, que tratava especificamente de quilombolas, indígenas e populações em situação de rua. A gente vai conversar agora com Denise Direito, que é coordenadora geral de ações do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. Denise, havia dificuldade, há dificuldade na identificação e no cadastramento dessas populações específicas? Boa noite. Boa noite. Na verdade, esse trabalho começou em 2010, nós começamos a identificar esses outros 13 grupos. Quilombolas, indígenas, já eram cadastrados desde 2006. Então, nós agora ampliamos o número de grupos, porque é uma forma de dar visibilidade a esses grupos, a mostrar a sua forma de viver para que políticas públicas possam ser desenvolvidas de forma mais adequada. Então, na verdade, ele coroa uma sequência de ações. Nós já tínhamos feito ações de capacitação com os gestores municipais, já tínhamos lançado outros materiais e agora a gente traz o guia, que ele tenta mostrar a forma de viver dessas pessoas e a forma adequada, correta de cadastramento. E essas populações, então, passam a ter a possibilidade de receber um melhor atendimento, a formulação de políticas públicas mais específicas, é isso? Eu acho que é o melhor atendimento em dois aspectos. É o melhor atendimento da gestão municipal, que é a responsável por fazer o cadastro, porque a partir do momento que a gestão municipal entende a sua forma de viver, entende a dificuldade, muitas vezes, que essas populações têm de chegar até o Estado para ser cadastrada, ela pode dar um atendimento melhor e, ao mesmo tempo, quem pensa política pública e formula política pública para esses segmentos, pode conhecer melhor essa realidade e adequar de uma forma melhor as políticas que estão direcionadas para esses segmentos. E como é o acesso a esse cadastro? Quem é que pode ter acesso a esse cadastro e como é feito o acesso? O cadastro, na verdade, é o cadastro único para programas do governo federal. A ideia é mapear toda a população pobre, extremamente pobre, do Brasil. Mas é o cadastro, não é o guia, perdão? É o guia, não. O guia, na verdade, ele é destinado aos gestores municipais, a quem faz o cadastro. Então, ele é destinado, ele vai ser distribuído ao longo desses próximos meses para todos os gestores municipais, para que eles conheçam a realidade dessas populações e aí possam tratá-las de forma adequada. E até mesmo a gente tem uma ação de busca ativa, que é ir atrás dessas populações que muitas vezes têm dificuldade de se aproximar, até por problemas de deslocamento, por exemplo. Caso dos extrativistas, dos ribeirinhos, que moram muitas vezes distantes das gestões municipais, eles têm dificuldade de se deslocar até a gestão. Então, a gente faz parcerias, por exemplo, o Ministério hoje em dia atua muito junto à gestão municipal e à coordenação estadual, para que a gente possa fazer parcerias para poder levar o cadastramento até essa população, de forma o quê? A dar visibilidade a eles, a que eles sejam conhecidos e reconhecidos nas suas necessidades. Também agradeço aqui, então, a participação da Denise Direito, coordenadora-geral de ações do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E a inclusão de moradores de rua no Cadastro Único para Programas Sociais está em discussão em Brasília. A ideia é orientar estados e municípios para identificar essas pessoas. Hoje, mais de 50 mil estão nas ruas. E cerca de 90 centros de referência especializados fazem o atendimento a essa parcela da população. Este é o Centro Pop de Brasília. Inaugurado há dois meses, o lugar é exclusivo para a população em situação de rua. Aqui, começa o acolhimento das pessoas que não têm para onde ir. Nós já estamos com 435 cadastros, numa procura diária de 60 a 80 pessoas por dia. O atendimento, ele acontece de 9 às 17. É oferecido lanche, é oferecido material para o banho, kit, toalha. É oferecido um atendimento psicossocial, com atividades coletivas, com atendimentos individuais. Célia tem 40 anos e a 4 escolheu morar na rua. Resolveu se afastar de casa por desentendimentos com a família. Hoje, pela primeira vez, foi atendida no Centro Pop. Depois de tomar banho, lavar a roupa e fazer um lanche, quis conversar. Diz que ficou surpresa com o que viu e que encontrou aqui algo que não esperava, calor humano. O melhor de tudo foi que as pessoas não olhou para a gente com a cara ruim. E outra coisa, e das coisas na mão da gente com carinho, sabe? Eu estou me sentindo assim uma coisa de afeto tão gostoso. Ao todo, no país, são 90 lugares de acolhimento como esse que atendem a 7 mil pessoas. Mas o governo sabe que o número de pessoas em situação de rua é bem maior. Um levantamento feito em 2007 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome revelou uma população de 50 mil pessoas. O desafio é atualizar os números e encontrar todo mundo para dar assistência. Técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social e dos governos estaduais se reuniram para traçar um plano. A ideia é incluir a população de rua no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Elas poderão ter acesso a uma série de benefícios e serviços da área social do governo que darão alguma proteção e melhorarão a vida das pessoas. A questão está em como abordar as pessoas e como convencê-las a participarem dos programas de benefícios. Os técnicos defendem um trabalho de parceria entre quem faz o Cadastro Único com quem atende a população em situação de rua. Nós temos a meta de continuar implementando os centros de referência nos municípios que ainda aderiram, estão em processo de expansão. A gente espera chegar em aproximadamente 115 unidades instaladas, também com equipe, com equipes de abordagem. Que a gente também consiga acompanhar o cadastramento no cadastro para que a gente possa ir subindo. Para reduzir o número de mortes e sequelas provocadas por traumas e também dar um atendimento mais humanizado às vítimas, será criada uma linha de cuidados específicos. E quem quiser pode enviar sugestões até o dia 29 de setembro. O pronto-socorro do Hospital de Base do Distrito Federal é um dos 11 maiores do país. Atende, em média, 700 pessoas por dia. Na porta da emergência, chegam ambulâncias de vários estados, principalmente da região centro-oeste. A unidade do SUS, Sistema Único de Saúde, é referência no atendimento a pacientes que sofreram algum tipo de trauma. Nós recebemos traumas causados por acidentes, sejam eles de trânsito, acidentes domésticos, acidentes de várias ordens e traumas inerentes à violência urbana, propriamente dito, como ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca, enfim. Na prestação do socorro, em uma emergência de traumas, cada minuto vale ouro para tentar salvar um paciente. A hora de ouro, que a gente chama, é o momento entre ocorrer o acidente e se tomar as primeiras medidas. Isso tem que ser feito de forma rápida, porque o impacto na sobrevida do paciente acontece exatamente nesse momento, porque as ações devem ser tomadas de forma rápida e eficaz. Por isso, os procedimentos de socorro do hospital são padronizados. As orientações e classificações dos tipos de emergência também estão estampadas nas paredes. E a comunicação entre as equipes que trabalham dentro do hospital e nas ruas tende a ser permanente. A partir do momento que a gente recebe a notícia que está chegando um paciente grave, a gente já prepara o equipamento, a gente está preparada, avisa a equipe médica que está chegando o paciente. E assim que ele chega, já é feito o primeiro procedimento de imediato. Então, sem perda no tempo, tempo resposta, né? Os profissionais de saúde do SAMU e do Hospital de Base de Brasília trabalham juntos com rotinas pré-estabelecidas dentro da emergência, com o objetivo de agilizar o atendimento. Para reduzir ainda mais o número de mortes e de sequelas por traumas, o Ministério da Saúde lançou neste mês a consulta pública sobre a linha de cuidado ao trauma no SUS. A linha de cuidado ao trauma no SUS vai definir diretrizes para o tratamento de pacientes, estabelecer um protocolo único de atendimento e criar, ainda, três tipos de unidades dentro da rede de traumatologia para repasses de incentivos financeiros diferenciados. A partir dessa consulta pública, a nossa equipe vai sistematizar as contribuições, ver o que tem de evidência que não havíamos contemplado. Organizar isso, o ministro assinará uma portaria que passa a valer, dando prazo aos hospitais, às redes em cada estado, para se organizar. De tal forma que nós vamos ter no Brasil, progressivamente, certamente um dos melhores sistemas de atendimento ao trauma do mundo. Para encaminhar as sugestões, basta acessar o site do Ministério da Saúde. Em 2011, cerca de 325 mil pessoas com deficiência trabalhavam com carteira assinada no país, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Raquel tem 22 anos e é assistente administrativa em uma rede de farmácias em Brasília. A deficiência auditiva não foi obstáculo para conseguir emprego. Eu me esforço, né, pra poder crescer. Sim, eu acho que também depende de cada um. Assim, pra crescer, se tiver força de vontade pra trabalhar, assim, com certeza. Qualquer um cresce, assim, como pessoa normal. A rede de farmácias onde Raquel trabalha foi uma das empresas que contribuíram para o aumento do número de pessoas com deficiência em empregos formais no país no ano passado. Os dados da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, divulgados nesta terça-feira, mostram que em dezembro de 2011, cerca de 46 milhões de brasileiros trabalhavam com carteira assinada. Desses, 325 mil eram pessoas com deficiência, um aumento de 6% em relação a 2010. Significa autonomia, significa empoderamento, protagonismo, cidadania. Eu acho que a gente define assim, as pessoas com deficiência começam a sair de suas casas e começam a ter acesso ao trabalho, podendo melhorar a sua geração de renda e sua qualidade de vida. Os homens ainda ocupam a maior parte das vagas preenchidas por pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas a quantidade de mulheres nesse grupo está aumentando. A participação do público masculino cresceu no ano passado 4,5% e a das mulheres mais de 5%. Nós temos feito política para as pessoas com deficiência, com foco, inclusive, na mulher com deficiência. A própria Secretaria de Política para as Mulheres tem trabalhado esse tema e nós temos percebido que as mulheres com deficiência também tem conseguido ter acesso e eu acredito que talvez para o próximo ano ou logo em breve nós já tenhamos uma quantidade de mulheres no mercado de trabalho igualmente aos homens com deficiência no mercado de trabalho. Começa amanhã o prazo para que as Secretarias Municipais de Educação informem a frequência escolar dos meses de agosto e setembro dos alunos que recebem o Bolsa Família. O prazo segue até o dia 29 de outubro. Mais de 750 mil agricultores que foram prejudicados pela seca começam a receber a quarta parcela do Bolsa Estiagem. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana Gabriela, onde esses agricultores podem retirar o dinheiro? Boa noite. Boa noite, Renata. Para que o agricultor faça o saque do benefício, basta que ele se dirija à agência da Caixa Econômica Federal mais próxima portando o cartão do Bolsa Família, ou caso não tenha, o cartão específico do Bolsa Estiagem emitido pelo banco. Vale lembrar que essa foi a pior seca dos últimos 30 anos. E ao meu lado, o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, nos dá mais detalhes sobre o Bolsa Estiagem. Bom secretário, quais estados estão sendo beneficiados e qual o valor liberado para essa quarta parcela? Essa quarta parcela contempla os nove estados da região do Semiário do Nordeste, o Norte de Minas e mais os três estados da região Sul. E o valor destinado é um montante crescente ao longo dos meses, né? Isso. Essa quarta parcela já atendiu agora pouco mais de R$ 62 milhões, o que equivale a 800 famílias também, aproximadamente, o que dá aproximadamente também 4 milhões de pessoas, de agricultores que estão sendo atendidos. São quase 800 mil famílias, né? E as famílias que ainda não recebem o Bolsa Estiagem, depois dessa rodada de pagamento, podem ser inseridas no programa? É, o cadastro que nós usamos é o do Bolsa Família e certamente alguns desses agricultores não estão contemplados. Eles podem se dirigir às agências da Caixa Econômica, que estarão habilitados ou, se necessário, será emitido um novo cartão do Bolsa Estiagem. Agora, além do Bolsa Estiagem, outras ações estão sendo desenvolvidas para ajudar essas famílias, como, por exemplo, a Operação Carro-Pipa. Como é que funciona e quantas famílias já foram beneficiadas? Esse é um dado muito importante, que a água é vital para essa população e, no momento, nós estamos atendendo hoje mais de 8 milhões de pessoas, são mais de 1.300 municípios em situação de emergência já decretada e, consequentemente, nós vamos poder atingir mais pessoas na medida em que essas demandas forem surgindo. Secretário, obrigada pela participação ao vivo e vale lembrar que o Bolsa Estiagem é um benefício de R$ 400,00 dividido em cinco parcelas de R$ 80,00. Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. O programa Bolsa Atleta aumentou o número de beneficiados. Agora, 609 esportistas vão receber o auxílio para 38 modalidades não olímpicas. O investimento será de mais de 11 milhões de reais e representa 41% a mais na comparação com o ano passado. Em março deste ano, o Bolsa Atleta já havia contemplado mais de 4 mil atletas de 53 modalidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A edição deste ano também marcou um novo momento do programa, que passou a apoiar atletas consagrados no cenário esportivo, independentemente de já receberem patrocínio. E hoje foi instalado o Conselho dos Jogos Olímpicos de 2016. O grupo, coordenado pela presidenta Dilma Rousseff, é formado por representantes das entidades envolvidas na organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. O controle antidoping estava entre os principais pontos da pauta deste primeiro encontro. De acordo com o ministro do Esporte, o governo federal garantiu apoio à reforma do único laboratório brasileiro credenciado pela Agência Mundial Antidoping. E para fortalecer o trabalho, outra prioridade é a estruturação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, um dos compromissos firmados durante a candidatura do Rio para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Com milhões de carros nas ruas, o número de pneus que não servem mais soma toneladas a cada ano. E a destinação incorreta pode causar danos ao meio ambiente. E o Brasil está no caminho certo quando o assunto é o descarte dos pneus. Em 2011, o país cumpriu 85% da meta global calculada para o ano e deu destino correto a mais de 450 mil toneladas. Depois de percorrer milhares de quilômetros por ruas e estradas, o pneu desgastado, enfim, é descartado. Mas se for jogado no meio ambiente, o material pode levar até 600 anos para se decompor. E foi por isso que em 2009, o Conselho Nacional de Meio Ambiente decidiu que os fabricantes e importadores de pneus recolhessem e dessem o destino adequado aos milhares de pneus que não servem mais para o uso. A medida surtiu efeito. Basta olhar a quantidade de pneus que chega no Serviço de Limpeza Urbana de Brasília. Em média, a gente está recebendo cerca de 220 toneladas, que representa uma faixa de 40 mil pneus mensais. Dados do IBAMA mostram que o Brasil está no caminho certo. A meta era que pelo menos 545 toneladas de pneus tivessem destinação correta no país no ano passado. O número chegou a 462 toneladas, o que quer dizer que 85% dos pneus não viraram lixo no meio ambiente. De todo o pneu que é disponibilizado pela troca, pelo consumidor, 85% desses pneus estão indo para a reciclagem, que é uma destinação ambientalmente adequada. O relatório do IBAMA aponta também que o principal destino do pneu, depois que ele sai de circulação, é a indústria de cimento. Nessa daqui, ele é reaproveitado de duas maneiras. Serve de matéria-prima e de combustível para os fornos. Para a empresa, cada pneu que entra no forno gera 85% de energia para manter a produção e 15% de ferro, que é uma das bases da produção de cimento. O processo foi implantado pela primeira vez em uma das unidades da empresa em 1990. Hoje, 80% das fábricas utilizam essa forma de produção. A indústria de cimento é uma indústria que utiliza bastante energia e consome bastante matérias-primas. Então, a forma como ela utiliza esses resíduos em substituição a essas matérias-primas não renováveis, a coloca em uma situação de uma empresa mais sustentável. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho